Falar de direitos numa sociedade que o tempo inteiro nega direitos é sempre muito difícil, né? Sempre dá uma impressão que a gente tá nadando meio contra a corrente. Agora, eu também nunca imaginei, né? E me coloquei, né? Olha, eu tenho uma missão. Foi muito mais um processo de tomada de consciência pessoal e de olhar pra realidade que a gente vive e se sentir angustiado, né? E você vê criança e vendo a polícia e o trator demolir as casas das pessoas são momentos muito difíceis dessa nossa luta pelo direito à moradia e pelo direito à cidade. Isso é um trabalho de muito longo prazo. Mas, de repente, a gente sabe que a luta precisa continuar, especialmente de forma organizada. A gente não faz uma luta sozinho. Há muitas coisas que nos prendem, né? Mas, os sinais de esperança que a gente percebe na luta do nosso povo é que faz com que a gente possa reagir. Liberdade não é uma coisa dada. É uma conquista que a gente vai tendo que fazer e conquistar a cada dia. O que é que a gente vai transformar a luta do nosso povo? É uma conquista que o povo acertou? Obrigado.